Ai meu pai do céu Pula o cacete Pula o cacete Ai meu deus do céu Nossa Nossa caramba As tem uma base grande ai em cima Vocês devem estar lá Pode ir isso Marquinhos Não da pra entrar de piteiro Tem que ir a pé Que louquinhos E aquela travada básica Agora eu preciso achar você Tá vendo no meu rumo Pronto Já vi você Se o lag deixar O Dimorphodon ai companheiro Companheiro das batalhas Olha os bichos vindo 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 Olha lá Olha lá do outro lado Tá direito aqui Pra lembrar aqui a caverna Cuidado ai, você não vai parar lá em baixo O melava Seguindo? Tô Lá vem a aranha Escorpião Ele é meio tenso Mas Chato é esses bichos voadores que vai bater na gente no meio da pontezinha Acho que eu já matei todos ali Só tem um dilo ali eu acho Acho que é um dilo Vou tentar fazer ele Não sei se vai dar certo O que você vai fazer? Dá certo Dar uma voada e meter paraquedas Aperta paraquedas Quando tu pula e aperta paraquedas e aperta espaço para cair onde você quer Porque senão você vai parar reto Claro ou não? O que é feito? Eu vou na emoção mesmo aqui passando pela pontezinha Não olhe para baixo Não olhe para baixo Ai meu Deus Pronto Passou? Passei Eu não gosto de ponte não Aqui ele tem mais outra ponte Aqui ele tem mais outra ponte Credo Aquele calorzinho gostoso Assim que a gente vai sentir falta quando a gente for para a caverna da neve Eu não estou sentindo calor ainda não Então cara Já está aparecendo alguma coisa para você? Ah tá O foguinho está em cima ali Tretando Choveu Esperar um escorpião vindo Queimar na lava Olha esse cara Possa eu vi que você está caindo Eu vi Eu vi Eu vi Se eu cair era uma vez Bye bye baby Se eu cair era uma vez Eu estou matando uns bichos Olha lá Ele é a relíquia Nossa mano Olha o tantinho de bichos É a relíquia mesmo É Joga uma bomba ali e pronto Um abraço Ai que pena só dois Só dois Só dois mas os bichos vão juntar agora E esses dilos da lava aí Morre coisinha chata Caraca dois parkourzinho lá vem outro morcego atrás de mim Olha lá Eles em vez de ficar pela frente Eles pegam a gente atrás São um safado Morfodon está querendo nadar na lava Isso sim Nossa do jeito que eu estou tão rápida Eu estou até com medo de pular E parar na lava E o medo E o medo Ai Deus O que fazer Meu Deus que medo Nossa Nossa eu pensei que eu tinha dado uma Apertado o botão errado E fui parar bem mais lá na frente Passinho Passinho Ai eu nem apertei shift Só apertei espaço Pronto 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 Tá confiante Antes de pular o rio de lava Eu não Eu não Eu não Eu caí dentro da lava Ai meu pai do céu Pula Vai Pula 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 que cacete Pula que cacete Pula que cacete Vixe Nossa Caramba É bom que eu bebi até lava Nem estou com sede demais Lá vou eu, hein? Cuidado Consegui Passou direto E agora? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Nossa senhora Nem tô com sede mais Como é que tá a barriga? Quentinha? Tá quentinha, rapaz Quentinha Ai, Deus Mais quente impossível Mais um parcozinho Que a caverna Nossa senhora Que medo que deu agora Pronto Agora é achar a saída A saída é fácil Difícil é passar por ela Aquela pontezinha Aquela pontezinha marota Eu não achei bug Nenhum bugzinho Achei não Eu fiquei com medo Até de entrar nela Eu entrava voando Eita porra Eu entrava voando Aí Tiraram meu meio de locomoção Dentro da caverna Eu vou até no C Que é pra Aí lá embaixo É babado Ai meu pai Tô afundado Dentro da pedra Olha lá o rio de lava Pô Bug agora não Pelo amor Gosto Baixa um abraço Pronto Travei Travou? Destravou Nossa travei Pô Viado Ah é Ah que trava Nossa Tá até um medinho Assim Não Será Dá um frio na barriga Será que eu vou morrer? Perdeu as calças de novo? Aquela hora Não trouxe calças reservas Essas cavernas Fazendo a gente perder as calças Não fazendo perder a vida Tá limpo Demontuso Demontuso Meu guia de cavernas Eu penei um pouquinho Mas deu tudo certo Da direita Da direita Nós vemos um rio de lava A esquerda também Atenção Não nade Não nade Mesmo que você esteja com frio Não nade Chegamos Chegamos Ofa Pronto Vem Vem meu querido Que não tá dando pra te pegar Vem piteiro Sai Aê garoto Tava Recuperar as calças Recuperar as calças Beleza Por que eu subi no teu bicho É por isso que eu vi que eu não peguei ele Muito bem Menos uma Falta quantas? Falta duas Oba É isso aí galera Falou Até a próxima